se você quer aprender como fazer essa árvore vem assistir o passo a passo comigo para fazer a primeira árvore eu usei esse molde aí tá eu vou deixar esse molde disponível para vocês no meu blog eu vou deixar o link do blog embaixo na descrição para vocês esse molde é opcional você pode usar outro modelinho de árvore também eu fiz esse e usei esse mas se você quiser você pode usar ele também se não você pode pegar o desenho fazer de molde para você utilizar aí eu já cortei você vai cortar duas árvores tá de EVA daí você escolhe a cor do EVA eu quis esse EVA mais clarinho que eu tinha aqui em casa e dois moldes da estrela ok então agora é muito simples só iremos pegar a tesoura marcar o meio ó uma árvore a gente vai cortar na parte de baixo então marquei mais ou menos onde é o meio ali ó e vou dar um corte na parte de baixo eu vou pegar o outro e vou dar um corte na parte de cima na beiradinha ali na pontinha vocês viram e agora é só encaixar uma árvore dentro da outra que já vai formar a sua árvore simples assim aí já formou sua árvore agora eu vou colar essa pontinha que sobrou aí com a cola quente tá ea estrela você vai fazer da mesma forma você só vai encaixar ela já vai ficar pronto assim eu vou colar também a ponta da estrelinha com a cola quente aí aí eu já colei e agora eu vou colar a estrela na ponta da árvore daí é só passar um pouquinho de cola quente e coloca a estrela em cima e aí sua árvore já vai ficar desse jeito então realmente é uma coisa muito simples nem tem muito o que explicar por isso que eu fiz bem rapidinho aí mostrando para vocês agora para fazer na segunda árvore você vai precisar de um pedaço grande de EVA que iremos fazer um cone e uma tesoura e a cola quente tá então agora a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma viradinha na pontinha ali ó do EVA e colar essa pontinha para dar sustentação para podermos terminar de virar o EVA e formar assim um cone ó colei ali agora eu já virei vou colar mais um pedacinho ó daí eu colei um pedacinho e agora já consigo terminar de virar tudo o EVA formando o cone ó já terminei de virar ali agora eu dou uma amassadinha e faço um corte reto com a tesoura igual estou mostrando aí daí vai ficar assim o seu cone agora é só pegarmos a cola quente e fechar o restante que ficou aberto depois que você colar vai ficar assim se sobrar alguma bordinha você corta com a tesoura já vai ficar dessa dessa forma agora eu vou decorar da maneira que eu desejar e vocês podem decorar da maneira que vocês desejar também usando a sua criatividade eu vou decorar a minha e já volto para mostrar para vocês depois de decorada minha árvore ficou assim eu decorei ela apenas usando EVA mesmo então eu fiz coraçãozinho e bolinhas mas você pode decorar com o que você tiver na sua casa até mesmo botão algo que você acha legal tá então essas foi as duas árvores eu ensinei vocês a fazer é algo realmente muito simples mas que você pode aprimorar deixando mais chique mais elegante então eu quis somente passar uma base dá somente uma dica assim para vocês ter uma ideia de como fazer essas mini árvores para poderem enfeitar uma mesa até mesmo de escritório algum lugarzinho assim que você queira colocar só algum detalhe de natal eu acho que isso fica super legal então isso essa foi a dica de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like aí embaixo para mim e não deixe se inscrever no canal para sempre estar recebendo dicas novas ok um beijo e até o próximo vídeo tchau belas os novinhos estão de parabéns os novinhos estão de parabéns tchau tchau